E aí tem alguém, que hoje esquema vira Não esquenta, eu já liguei o boy Intima sua amiga, que você nunca teve E aquela que você confia e soma na harmonia e fortalece o dia a dia Que você nunca teve Aquela com sabedoria de fazer com alegria tudo que você queria Que você nunca teve Assim que abri a porta, eu te vi sorrir E vi no seu olhar, que tava mais que afim As suas curvas sobre o lençol Com o dedo na boca, puta de baby doll Colo com a Patrícia Seu jeito me excita Chegou sua amiga Que você nunca teve E aquela que você confia e soma na harmonia e fortalece o dia a dia Que você nunca teve Aquela com sabedoria de fazer com alegria tudo que você queria Que você nunca teve Hoje vai ser bom, marcas de batom Na sua house eu sou rei Na cama eu tenho dó Hoje vai ser bom, marcas de batom Na sua house eu sou rei Na cama eu tenho dó E aí hoje tem E assim que o esquema vira Uma festinha não dói Convoca sua amiga Que você nunca teve E aquela que você confia e soma na harmonia e fortalece o dia a dia Que você nunca teve Aquela com sabedoria de fazer com alegria tudo que você queria Que você nunca teve Ei, no meu território com nobreza vou falar Na terra do prazer A lei é amar Então chama as parceira Vem pra brincadeira Tá formada a zoeira Putaria, gozadeira As gata toda faceira Se pega em frente à lareira Me deixam de bobeira e chamam pra participar Sabe, não vou rejeitar Meu Deus, tesão de matar Doas gata na pegação em um negão pra rejear Ciuma de mulher pobre e não sabe compartilhar Mulher rica é outra ideia, chama amiga pra somar Porque amiga quer amiga, faz a outra delirar E quem ama sua família só pensa em prosperar Que você nunca teve E aquela que você confia e soma na harmonia e fortalece o dia a dia Que você nunca teve Aquela com sabedoria de fazer com alegria tudo o que você queria Que você nunca teve E aquela que você confia e soma na harmonia e fortalece o dia a dia Que você nunca teve Aquela com sabedoria de fazer com alegria tudo o que você queria Que você nunca teve Vamos embora pro Oscar 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 Obrigado.